Música O nosso gravo velanho é terra foi plantada O povo vivia escravo e agora foi levado O nosso gravo velanho é terra foi plantada O povo vivia escravo e agora foi levado 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 Também nós somos grande, que lindo e marquês vem, o gravo é filho da terra, a terra é que é a nossa mãe. Nós somos grande, que lindo e marquês vem, o gravo é filho da terra, a terra 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 é filho da terra, Amém. Amém. Amém.